Fala aí tropa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stonehearth, desculpem a demora por publicar galera, estava com alguns imprevistos e publiquei o que estava mais fácil, então voltamos aqui com o nosso querido Stonehearth E galera, nesse vídeo a gente vai terminar de construir o celeiro, pelo menos eu espero que a gente termina, a gente vai construir a casinha que eu já mandei construir aqui a segunda E galera, olha o que eu modifiquei aqui ó, vocês lembram o que eu estou fazendo aqui, que a gente, a próxima construção nossa vai ser a defesa, vocês mesmos comentaram e eu sei A defesa aqui vai ser muito importante, principalmente porque eu estou sofrendo muito ataque por aqui, então, por que tem uma coisa aqui cara, eu não sei, por que tem alguma coisa aqui Deixa eu ver se tem como eu tirar isso aqui daqui Ah, cancelar task Não dá Tá, eu não sei se eles vão destruir isso aqui, tá aqui bugado, depois eu vejo se tem como eu tirar ou sei lá Enfim, olha só que legal, eu já coloquei aqui né, os bloquinhos para dar aquele sisteminha de castelo que fica muito bacana E óbvio né, eu tinha esquecido de construir as escadas, então eu montei duas escadas ó Vou ver se eu consigo mostrar para vocês nesse modo aqui ó Pera aí Opa, aí ó Eu montei uma escada, como vocês estão vendo aqui, desse lado aqui, para a gente subir na muralha E uma nesse lado aqui, nesse canto, então a gente vai ter duas escadas, uma em cada canto E já desse lado, eu fiz uma escada, como esse lado é menor, somente desse lado, para eles poderem subir aqui na defesa, se caso for necessário Entre outras coisas né galera, então, muita coisa está muito bacana, está muito bonita E nesse vídeo a gente vai ver se eu termino de construir muita coisa, eles estão tirando a maioria dos andames aqui, o que é muito bom Vou deixar a velocidade do game rápida, e eu estou muito feliz galera, porque eu já estava desanimando a série, porque estava travando muito o jogo Depois da dica de vocês, de tirar a luz, tirar a sombra, tirar todas as paradas Cara, o jogo ficou liso, ficou muito bom Então se vocês estiverem com algum problema de lag, delay, vai nas suas configurações e verifica se não está muito bugado Então se você estiver usando muito gráfico, muita sombra, então galera, dá uma olhadinha nisso Outra coisa que vocês comentaram é que a minha vila anda meio escura né, e realmente eu não coloquei muitas lâmpadas por aí Então nesse vídeo eu também quero ver se eu consigo dar uma melhorada nesse tema aí de lâmpadas e coisas do tipo, que eu sempre esqueço de fazer Vamos colocar então, uma aqui ó, vamos mandar eles colocar aqui ó, viradinho pra cá ó, vai ficar bonito pra caramba Vamos pegar aqui uma luz, coloca aqui na portinha do cara Então eu vou mandar, opa, a gente tem um monte de Wack Sapling Ah, o que sempre eu posso plantar em qualquer lugar cara, eu posso plantar árvore onde eu quiser Bom, a gente vai colocar uma árvore bem aqui Uma árvore aqui também, vamos vender essa janela bugada, não, vamos esperar um pouquinho Bom, a gente vai montar então uma árvore Ó, tem muito sempre, então eu posso plantar árvore onde eu quiser cara Vamos plantar uma árvore aqui, outra árvore aqui, outra árvore aqui Vai ficar meio bugadão cara, sério mesmo, vai ficar meio cheio de árvore, vocês vão ver, mas vai ficar da hora Bom, outro local que a gente pode plantar uma árvore é aqui nesse canto que a gente precisa colocar uma árvore Duas na verdade, pra ficar bem bonitão galera, vocês vão ver como é que vai ficar legal Aqui dá pra montar uma árvore? Não dá Bom, deixa eu ver, aqui depois a gente vai colocar umas árvores aqui também ó Por exemplo, aqui dá pra colocar uma árvore do lado, castelinho E eu tenho muito sapling cara, e depois eu vou ter que plantar só pra poder colher Então óbvio né, que eu vou pegar e mandar tipo, colocar aqui uma grande, numerosa quantidade de árvores Porque depois eu vou ter que colher essas árvores com madeira né Então eu vou mandar só colocar aqui Isso aqui tem que ser manual, não tem como mandar Então eu tinha até me esquecido cara, que eles plantavam pra virar sapling Pra depois a gente poder coletar Então eu vou mandar eles colocar tipo, todas essas árvores aqui ó Ficar até meio bugado, colocando uma em cima da outra ali, isso não é muito bom não Tá, deixa eles colocar todas essas árvores aqui E vamos lá galera, o jogo tá correndo Eles já tiraram a maioria dos andames aqui Deixa eu até ver o que que tá faltando Falta apenas algumas caixas pra finalizar Então isso é muito bom, eu tô muito feliz porque finalmente a gente tá terminando o celeiro Que é algo que é importante, que a gente precisa E deixa eu ver se eu consigo mandar ele fazer mais aqui Velho, vai precisar de mais umas 11 caixas Até vou colocar a caixa na frente das outras coisas aqui Que é mais necessidade Bom, aqui falta o que pra completar isso aqui? Só pra mim saber Tá, aqui diz que tá concluído Então eles só precisam tirar todos os trecos aqui né Bom, legal A gente já colocou as árvores, eles estão colocando todas as árvores Vocês podem ver que eles vão plantar todas as árvores Nesse dia, ah, eu limitei pra 30 que eu vou ver se vai bugar Se tiver com 30 eu não estiver bugando, eu vou meter 50 É, cidadões, cidadões é bom hein 70 pessoas na nossa vila Que seriam, é, são cidadões cara Ah, deixa eu ver aqui Bom, muito bom o cara plantando aqui Que vão precisar mesmo E tem aqui um bichinho dormindo, esquilo Daily update Vamos ver se a gente vai receber uma pessoa Não tem como Cara, minha moral tá boa Só que ainda tá faltando coisas que valem dinheiro né Que são riquezas E também tá faltando Pera aí mano Putz Eu acho que eu cliquei em alguma coisa errada Mandei eles retirar isso aqui velho Bom Eu sei que eu posso ter mandado tirar né Agora que eu fui ver isso aqui velho Que baita erro Tá, é de boa porque eu consigo montar outro Tipo, é só mandar eles vir aqui fazer e já é Entendeu? Eu acho que eu mandei excluir alguma coisa Mandei excluir a coisa errada Que é tipo assim É pra mim excluir isso aqui ó Não quero mais isso Não quero mais isso Também não quero mais isso Vou tirar todas essas escadinhas aqui ó Caraca velho Que droga É muita escada Ó, esses daqui são todos os andames que eles vão ter que ir tirando Eu até acho que eles estão tirando alguns dos andames Só que ainda tem muito andame pra tirar Tem muita coisa pra fazer E aqui como vocês estão vendo ó Eles estão carregando todos os engradados Aqui é o nosso celerão de estoque Eu não sei se eu vou fazer essa casa Aqui ó, eu vou deixar pra vocês responderem Você acha que ficaria legal Eu montar aqui a casa do agricultor Tipo, colocar uma cama pra ele aqui Que é como se fosse um mini quarto Eu tiro esse estreco e coloco mais pra cá E ele dorme aqui Seria a casa do agricultor O celeiro né Não, não exatamente ficar muito bonito Mas se vocês concordarem que não Não fica legal Eu não vou fazer isso, beleza? Isso vai depender de vocês Se você quer que eu faça isso Diga aí nos comentários Se não, tá de boa Bom, deixa eu ver aqui Caras Olha Essa cidade pra ser sincero Tá bonita O próximo passo De muro Depois desse aqui Vai ser fechar aqui Fechar aqui E eu acho que já fechamos Aí fechar aqui também Aí a gente fecha tudo Vai precisar depois fechar Só aqui alguma coisa né Só pra Na verdade Quanto mais alto vai vindo Mais coisa tem Aqui tem uma coisa aqui Olha que altura Que vai ser aqui cara Isso aqui me lembra um pouco Esqueci o nome do jogo Cara Acho que é Kubik Castle Esse gráfico Quem já jogou Kubik Castle Sabe que parece um pouco Bom Olha Temos aqui um negocinho Pra atacar E o que a gente vai fazer É óbvio cara É óbvio Por que eu mando atacar Toda vez que eu acho Esses trecos galera Teve até gente que me perguntou Tem outro Não Não é esse dado Por que galera Quando você vai matando os inimigos Você vai passando de nível Os seus soldados É sempre importante você Manter eles passando de nível Sempre bom cara Sempre bom Passar de nível nunca é ruim Tá Deixa eu ver aqui Temos alguma coisa O que o crafting está fazendo Já terminou de fazer Opa Estou clicando nos negócios errados Faz uns dias que eu não jogo Aí eu estou me perdendo aqui Bom Sabe o que seria legal também galera Ter dois carpinteiros Pra ter um processo mais rápido Só que por enquanto Eu vou ficar de boa Não vou Ficar extrapolando não Deixa ele de boa Aí Depois que ele fizer isso Eu vou mandar ele fazer algumas Pior né cara Eu acho que eu tenho Esse aqui Eu acho que ele também faz Aí ele faz lanterna de pedra Isso é bom cara Lanterna de pedra Olha ele consegue fazer até isso aqui Cara faz um desse E esse aqui falta Foundation Donation Box Dá pra gente montar isso aqui Eu vou deixar eles lutando lá Eu sei que não vai dar problema nenhum Small crate É Não sei montar Guilherme passou pro nível 6 De arqueiro Agora ele dá tiro duplo Ele aprendeu um negócio Ancião De tiros Que atira rapidamente Tiro duplo Galera isso é sensacional O cara tira duas flechas Ao invés de uma Olha lá Vocês estão vendo saindo duas ali Olha lá Passando Deu um erro Erro do capiroto Querendo me ferrar aqui Mas tudo bem Bom vamos ver se eles estão Quase terminando de tirar os andames Eu vou ver se eles vão construir Mais alguma coisa Depois disso aqui Se eles estão terminando Ah verdade Eles estão terminando essa casa Sempre me esqueço dessa casinha aqui Tá vamos lá O que a gente pode montar A gente tem aqui algumas coisas Que a gente pode fazer Pra armadura Enquanto eu vou montar nada A gente pode fazer um vault Que eu não sei pra que serve Não vou fazer Vou fazer um negócio de mineiro Que a gente precisa disso aqui Fazer dois Decorativos scouts Que eu não sei quando eu vou usar isso E depois eu vou transformar ele Em engenheiro Pra gente fazer defesa Eu não vou procurar fazer defesa agora Porque eu tô de boa Tá Tô de boa Se eu tô de boa Eu não vou fazer isso Enfim Vamos lá Deixa o cara montando isso aqui Vou mandar ele fazer aqui Dez isso aqui Dez lanternas De pedra mesmo Que a gente vai precisar de algumas coisas de pedra Vai ser bem bacana Pra colocar em volta do castelo Aquela coisa mais De pedra mesmo Lembrando o castelo Os medievais Entre outras coisas Bom Deixa eu ver aqui Tá correndo tudo bem Por enquanto Bom Eles estão terminando Daqui a pouquinho De tirar esses andames Enquanto isso Eles estão montando a casinha Do Nem me lembro de quem Que era essa casa Cara Eu acho que eu esqueci De quem que era Que eu falei Depois eu vou lembrar Com certeza Essa casinha também Ficou bem bacana Pra ser sincero Aqui Eles já estão colocando As janelas Alguns já estão tirando Os andames Aqui não precisa mais De andames E falta só montar O restante do telhado Mas isso é tranquilo Pra eles fazerem Eles estão tirando Os andames já Tá quase pronto Só falta também Imobiliar a casa Entre outras coisas Aqui as escadas Já colocaram Então já tá funcionando A subida pro segundo andar Deixa eles terminando aí Pra gente ver Cara A luz desse jogo Ela não é muito boa Vocês já repararam isso Né galera Invasores estão aproximando Ó Vocês podem ver Que eles nem vieram Por aqui agora Eles tiveram que subir A escada Que eu deixei de apoio Né Vamos lá Guerreiros Hora de lutar Tá vindo um monte ali Cara É Deixa vir Que boa Aí O paladino chegou O paladino vai fazer Com que os caras Foquem ele É uma tropinha legal Tem um que é curandeiro Aqui não é Ah Eles tem um curandeiro Você Ataca esse O outro arqueiro Pode atacar esse aqui também É sempre bom Matar os curandeiros Ó Olha aqui galera Tirando duas flechas Cara Que sensacional Sério Cara O paladino nem leva dano Vocês estão vendo Meus caras Estão muito fortes Galera Muito fortes Mesmo meus personagens Principalmente o paladino É muito roubado Olha o cara Com duas flechas Quem que atira Duas flechas É esse aqui Não é Ah é aquele outro Vocês viram Saindo duas flechas Ele tem uma chance Uma porcentagem Não é sempre Que vai sair duas flechas Olha lá Vamos ver Manda aí duas flechas Para nós ver Vai caras Manda duas flechas Ah ele não está afim Mais não Está de boa Ah é o outro Também que está mandando Sei lá Quem está mandando As flechas Tanto faz O importante é que Continue mandando flechas Cara Você Mata esse aqui Você não vai morrer nunca Mata o curandeiro Tem que matar o curandeiro Galera Sempre foque o curandeiro Senão Ele fica curando os caras Os caras nunca morrem Aí matamos o curandeiro Agora os caras morrem Finalmente E eles também levam Eles duram um pouquinho O dano deles Eles conseguem segurar Bastante dano Tá Por que está faltando Tipo Um pilar aqui Tá Eu não sei Por que está faltando A porcaria de um pilar Mas eu vou colocar Blocos aqui Vocês vão ver Madeira Pedra Que cor é essa Ah sei lá Mano Só faz isso aqui Eu sei que vai ficar Meio What Mas tudo bem galera Eu só vou construir Isso aqui Para né Vocês estão vendo Aqui que coisa feia Da bexiga Não dá para deixar Esses buracos A gente está montando Tá ok É só isso aí mesmo Que eu tenho que montar Aquele buraco ali Que está ali Que eu não sei Por que está um buraco Acho que eu mandei destruir também Eu não sei Eu mando destruir as coisas E ficam assim Tá Outra coisa que eu tenho que tomar Cuidado Cuidado não Mas o nosso alfaiate Eu tenho que upar ele Para ele poder fazer isso aqui Ele precisa de nível 5 O que é o nosso alfaiate mesmo Eu sempre esqueço Eu sempre esqueço O nosso alfaiate Ele é o João O João está nível 4 Quanto falta para o seu pai Cara Deixa eu ver Falta um pouquinho Eu vou ter que deixar ele fazer Não Eu vou ter que mandar ele fazer Mais coisa Deixa eu ver aqui Para a gente mandar ele fazer Muita coisa mesmo Você vai fazer aqui Deixa eu ver Você pode fazer 20 Então você vai fazer 20 Pode fazer 20 Aí depois dos 20 Ele vai ter que fazer Um de cada aqui Para ele poder Chegar nos trecos lá E ele já vai Provavelmente ele vai pegar O nível que eu quero E as árvores já estão Começando a crescer Vamos ficar olhando Se elas crescem na mesma data A caravana se aproxima Ela quer Que se você der 10 Juniper Logs Ela vai te dar 3 Stone Brazier Stone Brazier É um bagulhinho Que eu consigo fazer de boa Então Deixe minhas madeiras em paz É mó ruim de ficar Calotando madeira Principalmente nesse late game Que eu estou Eu já cortei um monte de madeira Então eu não estou muito bem Tá Nós temos tesouro e coisas Só falta comida Se vocês já tinham comentado Para aumentar a minha agricultura Galera Eu vou esperar uns dias Que eu quero aumentar a minha agricultura Para cá Ou para cá Ou para cá Mas aqui eu queria fazer uma vila Na real eu poderia fazer Mais umas duas casas E fazer uma outra agricultura Que ia ficar bonito Deem dicas aí Deem dicas aí Do que vocês acham Eu acho muito legal Quando vocês participam E também dão ideias Do que eu posso construir Então Se vocês tiverem uma ideia bacana Deixe aí De onde eu posso fazer Agricultura Eu posso fazer aqui Ou aqui em cima Não sei ainda Vamos ver E a gente pode coletar comida Sempre é bom mandar Ficar coletando essas comidinhas Aqui Aí vai lá Ok Essas áreas ficaram Mó legal Muito legal Tá Eu acho que agora Eu já tenho alguma das lâmpadas Eu acho que eu tenho Mas eu vou deixar isso Para daqui a pouco Eles estão terminando De fazer isso aqui E eu acho que nesse vídeo Nesse vídeo A gente tem que iniciar isso aqui Nada mais justo Do que começar a nossa Defesa com mini Uma mini Torre Ou castelo Ou seja O que for isso aqui Acho que eu vou começar Galera Vamos lá Tá A gente vai precisar de muita coisa Mesmo Diamante Windowframe Eu vou precisar fazer uma dessa E também preciso De uma cadeira de madeira Um banco de madeira Pelo que parece A gente vai precisar Dessa aqui Diamante Windowframe E além disso A gente vai precisar De um banquinho Desse aqui Então vamos lá Galera Tem muita coisa Para construir Eu queria que vocês Terminassem essa casa Primeiro Cadê? Vocês já estão terminando? O que está faltando aqui? Falta Fini Ding Table Cara Agora vai ser um problema sério Porque Essa Fini Ding Se eu não me engano Não dá para construir Não dá para fazer ela Eu posso fazer A de Ring Table Agora a Fini Que é tipo Ela é mais bonita Que ela é tal Eu acho que eu não consigo fazer E Eu vou ter que comprar De um mercador Para terminar essa casa Então deixa ele já Fazendo a defesa Que é basicamente O que eu preciso Estão começando a abrir Aqui o buraquinho Que é o início Aqui da casinha Para depois Começar a puxar Também toda aquela Parede De defesa Entre outras coisas Enquanto isso Tem aqui um queridão Terminando Fez ele com alguns blocos De Acho que isso aqui é Tijolo Fez ele o telhado De tijolos Esse telhadinho Ficou muito bonito Cara Muito bonito Só não coloquei nenhum Eu não coloquei nenhum Um detalhe que eu queria citar É que eu não coloquei Nenhuma janela aqui Apesar que ficou Meio estranho Agora Mas eu vou construir Uma outra casa Aqui do lado Quando eu construir Essa casa aqui do lado A janela Não vai fazer diferença Tipo Eu sei que ficaria mais bonito Mas não vai fazer diferença Entendeu Então Mudou muita coisa O que é isso Ah é a cabeça do malu Mano Olha isso de costa Parece sei lá Um Coelho Ou sei lá O que que é isso Deixa eu ver aqui O cara tá trabalhando Pior que ele demora Pra caramba Trabalhar né Ele vai lá No estoque Pra trazer até aqui É Eu tenho que colocar Meio que algumas Vamos ver se sobrou Aqui alguma coisa Sobrou O que que sobrou Temos aqui algum Engradado O que que temos aqui Opa Temos um Breezers Que dá pra colocar Tipo aqui Véi Vai ficar legal Esse aqui Aqui hein galera Tipo um negócio Na real Esse aqui vai ficar Bem legal Na frente do quartel Mas eu vou deixar Por enquanto aqui Porque é da hora também E a gente vai colocar Um sinal De sei lá Que bagulhete É isso aqui ó Sinal de Sei lá Coloca aí Alguém coloca Pô tem que subir na ar Pra colocar isso aqui Véi Que droga Não fez sentido Não Porque não tem como O cara subir na ar Pra colocar mano Cara Essas coisas só acontecem Comigo Só pode Tá Deixa eu ver o que mais Que a gente pode colocar A gente tem aqui Um negocão O louco Olha que da hora Esse aqui galera Esse aqui é o negócio Pra bater assim ó Tom Pra eles poderem comer Tá na hora de comer Temos aqui alguns brinquedos Algumas cortinas Que é bem legal Que é bem legal de colocar Dentro das casas Olha só que legal A gente pode vir aqui ó Por exemplo Deixa eu colocar nesse modo Que eu vejo só o lado assim ó Ó Aí a gente vem aqui ó Ó Vou mostrar pra vocês Coloca aqui ó Ô louco Coloca do outro lado Ô louco Cara Ficou demais Véi Nossa Que da hora Ó lá Coloca a cortininha Nas janelas Coloca todas as paradas Aí né véi Opa Deu um bugzão Que eu fui parar lá em cima Coloca a cortina aí na janela Aqui tem uma janelinha também ó Coloca a cortina Que vai ficar bugada na parede Aqui também tem janela Olha aqui cara Aqui Pode colocar no quartel Quando tiver quartel Coloca aí as cortinas Tá Como está indo as emeraldas Deixa eu ver Eu não posso conversar muito com ele Pelo que parece Você tem x Eu vou pegar Eu pegarei Tá então Armou uns goblins aqui Porque eles querem nos atacar Eles querem Nos roubar E eu acho que nada mais justo Do que a gente dar O que eles estão procurando Esparta A gente diz Esparta galera Guerra Manda lá Manda lá É o tal É o tal da guerra Vamos lá Vamos pra porrada Se eles querem porrada É isso que eles vão ter Só ficar de olho aqui Aqui ó Spawnou outro spot Desse aqui ó Depois eu vou mandar a gente destruir Primeiro eu vou matar aqueles Bichões lá né Esses caras que são mais Chatos Mais dificinhas de matar Vocês podem ver que está cada vez Indo mais longe né Da nossa querida vila Para ver se está indo mais longe O que está faltando aqui Será que vocês vão construir Quando vocês veem esse aqui Tá falta o window of fame Falta o diamante Falta Aqui no pottery Acho que eu já consigo construir Deixa eu ver aqui Pottery Não Não é pottery Ah esse aqui ó Eu acho que eu preciso De uma porta azul Vou mandar até fazer a vermelha Que eu não sei Quanto isso eu vou precisar A gente está Eita Para de atacar ele Cadê o curandeiro Caraca o curandeiro Está lá atrás O curandeiro está chegando agora Rapaz Se não chega atrás Senão o cara vai morrer Aí o curandeiro chegou Galera O curandeiro chegou Beleza Já está curando o cara Então tá A gente pode lutar agora Curando o cara A gente já consegue lutar Bom se todo mundo Ficar atirando no paladino Que é mais certeza Aí o outro não morre Vamos lá Corre paladino Vai na frente Vai na frente Você está tancando tudo Aí garoto É paladino que tem que tancar O bom que eu gostei Desse novo Desse novo Desse novo Enjale do jogo Que eles colocam os inimigos Para atacar o paladino Porque seria muito ruim Se os caras atirassem aleatoriamente Entendeu E o paladino consegue tancar Então as hordas podem vir mais fortes E a gente acaba Ficando mais tranquilo Em relação da defesa Entendeu E o curandeiro Está curando toda a vida Que é excelente também Matamos ali Agora é só matar os arqueiros Que vão correr para tudo que é lado E os meus arqueiros Também vão ajudar E o nosso curandeiro Vai fazendo a parte dele Curando a galera toda Bom Deixa eu ver o que falta Aqui ainda Para terminar isso aqui Enquanto eles estão lá lutando Acho que vai ser necessário Ficar olhando A gente vai precisar de dois window frame E precisa do parque aqui Quatro janelinhas Daquele modelo Meio branca É esse aqui Quatro dessas E eu vou precisar de duas window frame De lado Acho que é essa aqui mesmo Vou mandar fazer quatro Sei lá Tipo só por fazer mesmo E já era Porque daí já deixa um pouquinho No estoque A hora que precisa E mano Olha onde o cara está correndo Aqui atrás do arqueiro Matou Mata esse arqueiro Cara Só dá um dano Boa Beleza Tá de boa aqui Só questão de tempo Até limpar esse treco todo aqui O legal também Do nosso querido curandeiro É que quando ele cura Ele dá um bônus De ataque Eu acho que de defesa Eu acho que de ataque Eu tenho mais certeza Mas de defesa Eu não sei se ele dá Mas isso é muito bom Tipo a hora que ele cura os caras Ao mesmo tempo Ele dá como se fosse um buff De dano Então isso auxilia muito Na hora de matar esses bichos Mata aí o bicho Pior que esses bichos Têm uma vida do caramba Parece que não vai morrer nunca Ok Estão morrendo aqui Matamos mais um A gente tem Mais um ali Que parece que morreu Temos só mais dois Três É temos três ainda Beleza Matamos Falta só esse aqui Que está com a vida Baixa também O negociante Ele quer te dar Ele quer oito Bring Bells Flowers Por uma Acacia Seed Não Beleza Bom galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De Stony Hearth A gente vai começar Aqui então A construir A nossa querida muralha Que vai ficar excelente Vai ficar muito da hora Porém eu tenho que ter Todos os componentes Que ela está me pedindo Se não Vocês já sabem Eu tenho que ter Outra feeling de table Por que eu fuzar Essa porcaria Agora eu vou ter que ficar tirando Mas enfim Eu acho que agora Eles já estão começando Beleza Beleza Tudo o que eu precisava Eles já estão iniciando aqui Pelo menos montar a muralha Se eles fizerem a muralha Depois eles vão terminando o restante Então eu estou muito tranquilo agora Com essa nova defesa A gente sabe Que a minha vila Vai ficar muito legal Depois que eles terminarem A nossa defesa A segunda muralha Que seria a muralha Bem maior E bem mais bonita Eu vou esperar Para ver se eles tiram Esses andames Que estão bem bugados Estão bem feios também Não esquece de deixar o seu like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Se você ainda não ativou o sininho Ativa o sininho aí Que ele é muito importante E te ajuda a saber Quando tem vídeo novo aqui no canal Valeu Falou Aquele abraço Até o próximo vídeo E eu fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON